Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Para quem gosta desse canal, esse vídeo é o que vocês mais gostam, que é indo às caças aqui nos mercados nos Estados Unidos de produtos que a gente não acha muitas vezes no Brasil. Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Bruno Janetti aqui do canal do MG Minis, onde a gente coloca dois vídeos por dia, às 2 da tarde, às 8, 15 da noite. Loucura, pois é, mas tem bastante material para isso. O nosso objetivo de hoje é ir nas lojas Target, que é onde eu estou entrando aqui agora, e achar o pack duplo da Hot Wheels Premium, onde eles relançaram os Brie, os Datsun, etc. Então, vamos para casa, gostam desse vídeo sempre com o dedo do botão de curtir, se inscrevam nesse canal, se tira o sino e é nóis. 9h32 da noite, não tem ninguém na Target. Ninguém. Aonde você vai? Parece que é. Se eu sou eu aqui. Pensa, a gente está numa cidade super pequena, no meio do estado do Michigan, no inverno. Quem que sai de casa depois das noites? O farol das ruas, quando é 9h da noite, ele começa a já piscar assim, ele já meio que para. Muito louco, mas vamos ver o que a gente achar aqui nessa Target. O esquema é caçar de manhã, né? Que é na hora que eles repõem, mas... Felizmente, está difícil. Minha agenda para isso. Agora aqui sim, vamos lá ver o que a gente acha aqui. Olha lá, já achamos o Fusquinha. Eu estou olhando aqui e olhando lá já, para ver se eu acho que é o nosso objetivo. A gente sempre dá aquela sapiada. Esse Skyline é muito massa, cara. Já te vi ele já. Esse Skyline da Hello Kitty é o melhor projeto que a Jada já fez até hoje. Olha os BMX aí, Power Ranger. Olha o Power Ranger dançando ali. Parece o Hulk Carrinhos, velho. O Hulk fez um vídeo esses dias aí dançando. Eu falei, meu Deus, o que esse doido está fazendo? O que é esse aqui? A cura. A cura. A cura de quem? Vamos ver o que tem aqui. Ó, essa aqui é boa. Eu tenho várias em casa, mas essa aqui você não acha a qualquer hora. O pessoal chega a pedir 15 dólares nos encontros. Zinger. Combosa ali. Fusqueta, Fusqueta. Fusqueta. Mais Fusqueta. Três Fuscão. Três Fuscão. O bom é de vir gravar essa hora que ninguém fica te olhando, né? Porque durante o dia as lojas cheias, o pessoal fica te olhando. É que eu não tenho mais vergonha. Já perdi a vergonha, mas já tive, hein? Ó, você pode não achar nada, mas Thundercats é garantido. O que é isso aqui? Ah, isso aqui eu já achei já no passado. Opa, derrubou. Repõe, hein, pessoal. Deixa bagunçar das lojas, não. A Land Rover. Defender. Highway Howler. Mainline tá fraquinho. Pô, não achamos o que a gente queria, hein? Rapaziada, se liga. Parece que a loja tá fechada, ó. Ó, parece que a loja tá fechada. Vamos andar de pagar aqui pra vocês verem. Você não vê uma alma viva na loja. Você não vê ninguém na loja. Nossa, que vã zona louca do Fortnite. Quem gosta de vã, hein? Fortnite. Jogão aí. Vamos ver. Será que eu passei os Disney Pixar Cars? Vou até mostrar na loja, não tem ninguém na loja. Ninguém, 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 ninguém. Literalmente, ninguém, ninguém. Também não tem produto, não tem Hot Wheels. Bora, tem mais uma loja aqui perto. Que eu quero ir, que é um Kruger. Ah, eu preciso pegar chocolate no Kruger. Tem um chocolate que a gente gosta lá em casa. Que só vende no Kruger. Olha. Cars. Guri, 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 cars. Dessa, quando é essa embalagem aqui, tem um fusquinha do Cars. Guri, 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 cars. Não sei vocês, mas eu grato em Cars. E Carbis tem uns que é raro de achar, que vocês não tem uma noção. E vale assim como os Hot Wheels da vida. A intenção é achar os Hot Wheels Premium Set Pack Duplo. Mas, vamos ver. Olha essa Corvette. Eu estava olhando ela antes de começar a gravar. Ela abre inteirinha e ela vira uma cidade. Olha que massa. Olha. Tem até um Indy 500 aqui. Que louco isso aqui, hein. Tudo dentro da Corvette. Aí, Matchbox. Olha o Land Roverzinho ali, ó. Está chegando o Matchbox no Brasil, hein. Chegou até o lote Y. Esse aqui é depois. Mas, chegou o Y, que tem a... Aliás, eu acho que é esse aí. Que tem a Corvette. Ó, o Rio Assada aqui. Já comecei a derrubar. Será que a gente vai achar a Corvette Premium aqui? Premium que é o pneuzão de borracha, né. Mas, vai ser difícil. Espera, essa última aqui morre, né. E aí, tem o novo set exclusivo da Target. Quer dizer, novo não, né. É velho, mas tem algumas miniaturas novas que tem chego. O mesmo combi a gente leva, né. Combinha. E o golfe não tem como deixar passar. Vamos ver o que mais aqui. Monster Jam. O pack, eu já cheguei olhando. Então, infelizmente, não achei. Pelo menos não nessa Target. Team Transporte está bombando aí. Vamos levar mais um desse aqui, ó. Já achamos antes na Target. Mas, leva mais um. Fast and Free Reslot N. Molecada tomou bastante chocolate antes de vir pra casa. Eles ficam doidos nas Target. Suprinha nada. Suprinha ou Skyline nada. Esse aqui está igual o... Cara, como a galera não gosta dessas naves, né. Aliás, gosta. O problema é que isso aqui não foi tão popular nos Estados Unidos. Por isso que sobra nas lojas. Ô, meu. O cara... Cara, tira o tênis pra jogar fora. Vamos ver mainlinezão aí. Já. Não tem muita coisa, não. Bom, vamos ter que pôr outra Target. Nessa aqui não está muito forte, não. Se bem que tem umas coisinhas, mano. Não está muito forte, não. Nosso objetivo não foi alcançado ainda. Olha o que eu acabei de achar aqui. O Hot Wheels Unleashed. Pra PS4. E pra Xbox. E tem a versão pra PC também. Esse jogo está bombando, hein, cara. Vários vídeos de YouTube nele. Estou até pensando em jogar. Isso que eu não gosto muito de jogar jogos, mas... Chegando aqui mais uma Target de noite. Placa de stop. Só que a gente vai parar lá dentro. Bora. Chegando aqui totalmente na íntegra. Mainline. Faz uns diazinhos aí que não recarregam aí. Então eu vou dar uma olhadinha, né. Se eu não acho nenhuma Mercedes, uma Audi. Esses carros é bom que os americanos gostam muito, aí sobra, né. Mas é bom pra nós. O que importa é que eu já procurei aqui o pack que eu estou procurando. E ainda não chegou aqui, infelizmente. Mas aqui, ó. Yellow Submarino. O Yellow Submarino, ele não mudou nada, né. Do retrô. Podia fazer a comparação, né. Vou levar, né. Pelo vício. Mas... Não mudou nada. F-150 ali. Hyper Hauler. Você pode não achar nada, mas o Thundercat você acha. Tinha transporte bombando. Até o da IWC que é difícil. Tem ali. O da Munais também é difícil, mas esse da Munais não tem mais. Vamos ver o que mais aqui. Chegando os Matchbox. O que é esse aqui? É novo esse aqui? É novo esse aqui, hein. Os Johnny. Falei pra vocês, né. Nunca achei um Johnny White Line, velho. Nas lojas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Carro aquele ali. Os Mascomachine aí bombando. Bombando de estoque nas lojas. Tá bacana os Mascomachine. Não sei se vai vir emganar, não. Vamos ver. Vou continuar acompanhando aí. Esse aqui é diferente. Esse Mac One. Olha que louco. Será que isso aqui é difícil de achar? Vou ter rodas douradas e tal. Eu não manjo. Mas esse aqui eu não vi nas lojas ainda não. Da Harley Davidson. Outro Jardim ali. Já dá muito bem feito. Já dá. Essas motos. Essas da Maestro Harley Davidson também é bem feitinho. O que que tem ali? Outro Shelby Mustang, ó. Nervoso esse. Esse Mustang aqui. Todo black. Meu, meus filhos piram nesses dinossauros, ó. O Rosé deu isso aqui pra eles, né. Caro isso aqui, ó. R$25 aqui, ó. Do Jurassic World. E esse aqui ele só vira a cabeça. E aperta aqui. Agora se liga a máscara do dinossauro. Agora eu tava olhando esse aqui, cara. Olha esse aqui que violento. Fiquei até com medo do bicho aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Agora fica vendo, ó. Olha. Olha. Na minha época eu não tinha isso aqui não, cara. Na minha época eu ficaria com medo de brincar com esse brinquedo. Tem vários. Muito perfeito. Tá louco. Mercado gigante de dinossauros aqui, sabia? O Brasil também eu acho que tem. A molecada gosta. Olha os Mario Kart aí, ó. R$5,99 também aumentaram o preço. Oi, já tava indo embora. Olha essa seção de Lego, ó. E olha isso aqui que massa, ó. Uma caixa de sapato. Adidas, Lego. Aí beleza. Aí você abre aqui, ó. Vem a imagem do que é. É um tênis da Adidas de Lego. Edição limitada. Que louco, hein. É a moto da Harley. Mustangão e a Porsche. Porsche até mais cara. Vem até com o detector de segurança ali. Mustang já não vem, entendeu? A Porsche já vem. Ai, ai, que louco isso aqui. Marketing é tudo, né, gente? Parece que é um tênis. Olha que bem elaborado isso aqui. Tinha mais uma sessãozinha de Hot Wheels aqui. Essa caixa da Bigfoot tá sobrando as lojas. Achei muito caro. Se bem que já baixaram o preço, hein. Quando lançou era mais caro. Agora já tá 20 pila. E o Donuts. Red Edition. Exclusivo Target. Ninguém quer também. E o jogo lá, o Unleashed. Unleashed. Eu acho que é assim que se fala. E aí? Você já assistiu? Tem três versões. Esse aqui é pra quê? Esse aqui acho que é pro PC. Não sei. Eu sou o tiozinho do Haiti. Escarna do Paul Patrol. Patrulha Canina. Tá em promoção. Comprei pro meu serviço. Tá 3,99. Agora já tá 3,50. Tem vários. Tem várias coleções. Várias marcas. E aqui. Disney Pixar Cars. Será que tem que pegar nova, hein. Tem o carinha da câmera que eu já comprei. Doc Hudson. É. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Bora. Tem mais um Walmart pra vir aqui. do lado. Minha penúltima parada do dia. O Walmart porque estava no caminho. Mas na verdade hoje a caça tinha que ser em Targets. Targets pra ver se a gente achava o nosso Target. Que era o packzinho duplo. Bora lá. Bora lá. Caçar com essas minhas crias aqui não é fácil não. Pessoal. Só pra quem não sabe, né. Fica a dica aí pra também quem não sabe. Essa época do ano. Novembro aqui. É o feriado de ações de graças. Né. Que é o famoso Thanksgiving. Onde tem Black Friday e tudo. Que é no último final de semana de novembro. E chega muito. Então é tipo assim. Os Estados Unidos ele comércio é muito forte, né. E nessa época é maior ainda. Então chega muita coisa nas lojas nessa época. Lógico que a gente está com um problema gigantesco. De porto, de abastecimento, de logístico. Né. Isso aí é nato no país inteiro. Mas normalmente pro Thanksgiving recebe mais. Vamos ver aí. Nas próximas semanas a gente tem que fazer bastante caça. Hot Wheels tá bombando, hein. Gondolazinha cheia. O pack da Porsche não pode faltar. Caçar com meus filhos assim. Vocês vão escutar ele de fundo. Mas tem vezes que não dá pra caçar sozinho, não. Vou dar uma olhada naqueles Hot Wheels Mainline. Mas vamos só ver o que a gente acha dentro. Nossa, olha a quantidade do pack da Porsche. Nossa. 2, 4, 6, 8, 10 mais aquele 11. Então pega. Olha. 12, 13, 14, 15. Você tá mal. Olha o Alton. Achamos. Achamos, ó. 2,14 conforme o José falou. Vou levar, né, gente. Vou levar a Cars. Também tem. Pega, B. Pode pegar. Pega aí. Vou pegar ali. Eu acho que 6, 7 unidades. Não sei se eu levo tudo isso aí, não. Pensando. 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 Enquanto eles vão ver o resto aqui. Os pack novo da M2. Vou montar. Louco esse aqui, hein. Motorzão aí. Ver o motor LS. Se bem que é Ford, né. O LS é a Chevy. Olha o do Belair. O Belair também é novo. Motor. Da Dodge. O do Fuscão. O Fuscão é novo. O Mustang. O que mais? O que mais que a gente vai achar aqui? O packzinho ali. O carro do Brian. 24. As combinhas. Comprei essas combinhas. Esqueci de fazer qualquer coisa com elas. Olha os carrinhos de Natal. Será que tem as... Olha as cucumbias aqui, ó. Podia virar as Chase, né. Tô louco pra trás de uma dessa aqui da Chase. Achei duas aqui. Será que eu levo as caminhões também? Deixa os comentários aí, pessoal. A M2 está abusando do licenciamento Coca-Cola ou não? Dei uma sapiada aqui naquelas mainline. Tava com cara de ter coisa boa. Achei uma Audizinha. Dois X-Jet. Uma Latroca. Um Terrantezinho. Uma Mercedes. E uma Bugatti. A Bugatti eu não sei se eu vou levar. E aí? Leva a Bugatti ou não? Não tem muita coisa aqui. Eu tô no Cruel agora, né. Mas, ó. De R$6,99. Hot Wheels replica por R$4,89. Se você tiver o cartãozinho deles. Cruella Devil, hein. Fazia tempo já que não havia mais essa. Você vê, né. Isso aqui já tá sumindo, cara. Que loucura, né. Top Gun. O Veloz e Furiosos lote G ali. Aí tem algumas coisinhas de Cars. Matchbox tá um por um. Só quero saber o Hot Wheels. Você não tem regular Hot Wheels? Normalmente você tem um bin. Ah, ok. Lá vai me mostrar ali. Vamos ver se a gente acha o do exclusivo. Tá. A senhorinha foi bem gente boa. Me trouxe até aqui pro lado do mercado. O mercado já está pra fechar também. Não tem mais ninguém aqui. Mais ninguém aqui. Já tá pra fechar. São 10 horas da noite. Achei pelo menos uma Mercedesinha. Um dólar. Vamos levar. Vou comprar o chocolate que eu vim procurar. Que inclusive eu acho que é aqui. Será que é aqui? Será? Será? Será que será? Será não é não. Ah, capaz, hein. Capaz, hein. Chocolate em pó. É preciso. Que é o chocolate em pó do Nesquik. Porém, tem um que chama Latino Flavor. Se não for o Latino Flavor, o negócio é meio ruim. E eu sou meio fresco. Então, eu tenho que comprar o Latino Flavor. Vamos ver se eu acho agora o chocolate. O perto da minha casa eu sei onde que é, mas esse aqui não é perto da minha casa. Então, vamos ver se eu procuro aqui. Antes que eles fechem e me expulsem da loja. Ó, achei aqui, ó. Ó, esse aqui é o normal. Classic. Taste is back. Mas pode ficar lá, lá atrás mesmo. Esse aqui tem o sem açúcar. Aí tem esse aqui quando eu comecei a morar aqui. No Brasil é chocolate Nescau, né. Que é em pó. Esse aqui é líquido. Você joga no leite, assim. Mistura. Fica bom, cara. Mas aí, ovo maltini, ó. Ovo maltini. Mas não é o mesmo do Brasil. Esquece. Tem o da Hershey's. Só que aí aqui já é pra, tipo, pôr no chocolate, no sorvete. E tem esse aqui, velho. Esse aqui é o Nesquik, que é o Latin Flavor. É como se fosse um Nescau. Esse aqui é o mais próximo do Nescau do Brasil aí. Que é o Latin Flavor. Então, logo leva uns dois, porque não é sempre o que você acha. Então, vambora. Nossa compra no Cougar. Bora, bora, bora. Isso aqui dura lá em casa? Uns 15, 20 dias. Talvez menos. Bora. Então, tá aqui o resultado da nossa caça, né? Caça inesperável. Porque eu não ia sair pra caça hoje, mas acabei indo. Achei bacana demais esse golfinho novo. Vou abrir ele depois. Esse aqui é relançamento, né? Já tinha sido lançado ano passado. Esse aqui, cara. Eu acho muito legal esse aqui. Esse aqui eu acho que eu vou comprar. Os X-Jet, né? Tematiquinho. Vai vir o preto aí na sequência. Mas esse aqui eu acho que vai ser mais legal. Esses dois aqui. Eu vou receber caixas disso aqui. Mas, cara, eu acho tão bonita essas cartelas. Que é difícil eu ir lá e, tipo, deixar passar. O Alton eu tinha pego oito. E aí eu liguei pra um cliente. Ele falou assim, meu, pode pegar tudo. Acabei pegando vinte e quatro. Falando em cliente, olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, minha casa aqui. Minha cozinha aqui, ó. Tá até bagunçado, tal. Me explica até bravo que eu mostrei pra vocês, mas enfim. Ah, eu não posso esquecer do chocolate. Eu comprei o chocolate ali. Enfim, minha cozinha tá uma zona aqui, né? Mesa que tá uma zona. Por quê? Ó, pista rotis no chão. Por quê? Teve um cliente que comprou uma coleção. Nossa, a gente abriu um vídeo aqui da Johnny Lighting. O cliente me mandou mensagem e falou assim, quanto tudo? Aí, quilos de pacote aqui. E eu tô fazendo aqui porque tá frio na garagem, né? Obviamente. Mas, enfim. Se ele quiser, ele é aqui inscrito do canal. Ele chegou, me procurou e falou assim, quanto no lote? Aí ele fez uma proposta, eu aceitei. Vai tudo embora pra ele. Aí, se ele aceitar, depois eu venho e divulgo pra vocês também comprarem com ele, né, meu? Vai receber tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Mas, enfim. Vamos voltar aqui. A Walton, né? O Rosé já tinha me dado uma. Depois eu vou fazer unboxing pra vocês. Quando eu fizer vídeo esporádico, abrindo coisa pra mim. Isso aqui também é um inscrito do canal e fala, pô, você nunca pega os Fusca, meu. Claudião. Aí eu lembrei dele no meio do vídeo e trouxe isso aqui. Eu não compro no Walmart porque eu recebo direto da M2. Isso aqui não pode deixar faltar. Acha 100, compra 100. Mesma coisa dessa aqui. Porschezinha GT3. Achei o Terrantezinho. Duas Mercedesinhas. Audizinha. La Trocazinha. E até uma Bugattzinha. Então foi isso nossa caça aí, ó. Caça que nem era pra acontecer. E acabou acontecendo. E aqui é meu subsolo. Aqui, ó. Que bacana. Caramba, peraí que eu vou correr. Mas enfim, se gostaram, espero que vocês sentem o dedo no botão de curtir pra ajudar a nós aí. Pega aqui, ó. Compartilha pros seus amigos. Tá vendo essa setinha aqui? Eu compartilha com seus amigos. Cerca de 35% de vocês ainda não são inscritos no canal. Se inscreva no canal. Dá aquela moral pra nós aí, né? E ajuda a gente aí a bater 100 mil aí. 100 mil é o gol. Depois flui automaticamente. Mas enfim, vejo vocês lançando iCast ano que vem. 17 a 20 de março. Em breve nosso site no ar. E é isso. Colecionar é arte. Colecionar faz bem. Colecionar é legal pra caramba. A gente... Hoje eu posso dizer que 80% dos meus amigos veio ou... Ou veio do meio do colecionismo ou acabam colecionando também. Valeu? Então, até daqui algumas horas. Volto logo mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho